Ora, boas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica em individuologia. Aproveito para dar a sua gestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. E o tema que eu escolhi para hoje é a fobia intelectual. Vocês já repararam que há pessoas que, mesmo sendo inteligentes, quando uma pessoa toca em algum assunto diferente, diferente das suas crenças, diferente das suas convicções, diferentes das suas concordâncias, concordâncias ou, neste caso, assuntos relativos a discordâncias, entre aspas, que essas pessoas até mudam de estado de espírito, até mudam de humor. As pessoas não querem falar nisso, eu tento a legitimidade para não falar, mas parece que provoca um medo. E as pessoas podem ser inteligentes, mas há um medo relativamente à alteridade intelectual, a tudo aquilo que sai fora da zona de conforto intelectual. E essa fobia intelectual, ela existe, no meu entender. Ela acontece quando uma pessoa vive um conservadorismo intelectual inconsciente. A pessoa tem as suas ideias e a pessoa faz tudo para as conservar. E sempre que lida com algo diferente, a pessoa lida muitas vezes com agressividade. Porquê que uma pessoa lida com agressividade muitas vezes com a alteridade intelectual? Porque a alteridade é a qualidade daquilo que é diferente, o característico daquilo que é diferente, neste caso. Porque é com a diferença, é no contacto com a diferença, com a diferença intelectual, com a alteridade intelectual, que a pessoa muitas vezes poderá haver forçada a repensar as suas próprias crenças. Porque sempre que, por exemplo, uma pessoa tem uma crença e está apegada a ela, por exemplo, porque o fobia intelectual acontece quando existem apegos e bloqueios intelectuais. Por causa disso acontece o conservadorismo intelectual. Vamos imaginar que uma pessoa tem uma crença, por exemplo, e está apegada a ela. Se aparecerem crenças iguais à sua frente, está tudo igual. Não há potencial conflito, não há perturbação hermenêutica, entre aspas. Mas se aparecer uma crença diferente, e se aparecer algo que poderá colocar em causa as próprias crenças a que uma pessoa está apegada, essa coisa só poderá ser diferente. Porque se for uma coisa igual, não coloque em causa as próprias crenças. Portanto, a fobia intelectual, ela tem sempre medo da alteridade intelectual, porque é a partir da alteridade intelectual, é a partir das diferentes crenças, das diferentes ideias, das diferentes teorias, que poderá aparecer algo que poderá desconstruir as minhas próprias crenças, denunciar as incongruências e a falibilidade das minhas crenças. Então, acaba por se criar um medo da alteridade intelectual, que é a fobia intelectual. Portanto, isto acontece quando uma pessoa ainda não aprendeu a lidar com a zona de desconforto intelectual. A pessoa tem medo de sair da zona de conforto intelectual. O nosso ego, ele é um mecanismo de sobrevivência. Ele está sempre a fazer-nos fugir da dor e do medo. Tem sempre medo da dor e da morte. E está-nos sempre a fazer fugir da dor e da morte. Portanto, quando o nosso ego está ativo, é ele que não nos permite sair da zona de conforto intelectual. Mas nós temos que compreender que nós só aprendemos algo, nós só desenvolvemos a nossa consciência, verdadeiramente, fora da zona de conforto intelectual. Mas nós só poderemos sair dela se nós nos permitirmos sair, se nós estivermos disponíveis para sair dela. E se nós tivermos disponibilidade hermonêutica para interpretar adequadamente todas as diferentes teorias, ideias, crenças, seja o que for que apareça à nossa frente. E nós só poderemos fazer isso se tivermos um relativo relativismo hermonêutico, que nós aprendemos a colocar em pé de igualdade. Porque aquilo que tem fobia intelectual é aquilo que se poderá chamar o dono da razão. Aquilo conservador intelectual. As minhas ideias já estão certas, já estão absolutamente certas, já as cristalizei, já as coloquei num trono, num pódio, lá em cima. Portanto, tudo aquilo que é diferente é necessariamente errado. Porque as minhas ideias é que estão certas. Portanto, a pessoa, como é que acaba, quando uma pessoa tem fobia intelectual, como é que uma pessoa acaba por lidar com a diferença intelectual, com a alteridade intelectual? Com o princípio denigrativo hermonêutico e o princípio de fuga hermonêutico, o que é que acontece? Sempre que aparece uma nova ideia, uma nova teoria, uma nova ideologia, sempre que alguém fala alguma coisa diferente, sempre que uma pessoa entra em contato com a alteridade intelectual, o que é que a pessoa faz? Ora, usa o princípio de forma inconsciente, realiza o princípio denigrativo, a pessoa denigra aquilo que está à sua frente para tornar mais facilmente refutável, com a falácia de espantalho, por exemplo, eu costumo falar muito acerca disso. Ora, uma pessoa foge, uma pessoa foge do assunto. Se aparece alguma coisa, algum assunto, alguma teoria, alguma ideia que demonstre que a minha forma, as minhas crenças filosóficas relativamente à vida e ao mundo no sentido geral poderão estar erradas ou poderão ter de ser questionadas, a pessoa foge. Ou a pessoa foge, ou a pessoa denigra, a pessoa deturpa aquilo. Portanto, o princípio denigrativo acontece de forma inconsciente, a pessoa denigra algo, deturpa algo, às vezes até ridiculariza para retirar a força para tornar mais facilmente refutável, ora foge do assunto. E isto acontece quando uma pessoa tem fobia intelectual. E há pessoas profundamente inteligentes, profundamente eruditas e intelectuais, que vivem com profunda fobia intelectual. Isto acontece dentro do meio académico, por exemplo. Não vamos imaginar, não vamos ser ingênuos, a imaginar que, de repente, o meio académico é só pessoas com mente profundamente aberta. Não é assim. E a história prova isso. Não é assim. Basta ver a forma como reagiram com as teorias de Albert Einstein ou como reagiram às teorias de Freud ou como as grandes autoridades mundiais, intelectuais, morais, seja o que for, foram reagindo ao longo da história diante dos gênios da humanidade. Com Giordano Bruno, com Nicolau Copérnico, com Galileu, com grandes figuras da humanidade. Não basta uma pessoa ser inteligente para viver sem fobia intelectual, para ter uma profunda abertura consciencial. Não é assim. Há pessoas profundamente inteligentes que estão com o ego muito ativo, sem julgamento nem moralismo, é fazer um diagnóstico, é desconstruir. E têm medo da dor, têm medo da morte, têm medo de sair da zona de conforto intelectual. Pegaram-se muito. Porque às vezes, por exemplo, uma nova descoberta científica que propõe uma mudança profunda no paradigma científico que começou a viver, pode obrigar os cientistas a colocar as suas perspetivas filosóficas acerca da vida e do mundo, no sentido geral, em causa. Porque às vezes a grande dificuldade não é mudar em termos científicos, às vezes é mudar a forma como a pessoa organizou filosoficamente a sua forma de pensar a vida e o mundo no sentido geral. Portanto, a fobia intelectual existe e nós devemos ter atenção a isso. Porque às vezes nós próprios podemos estar a viver com fobia intelectual. Nós às vezes andamos a fugir de determinados assuntos. Andamos a fugir de determinadas ideias. Andamos a fugir de determinadas possibilidades existenciais. Porque nós estamos a querer conservar algo. Nós estamos a querer conservar as nossas crenças à toda a força. Mesmo que apareçam ideias à nossa frente que denunciem profundamente as incongruências das nossas próprias crenças. Nós temos de ter abertura consciencial. Nós temos de estar abertos para a mudança. Aquele que tem fobia intelectual ele tem fobia da mudança. Ele não tem apenas fobia da alteridade intelectual. Ele tem fobia da mudança intelectual. Tem medo de mudar. E se uma pessoa não muda uma pessoa não poderá crescer. A pessoa não poderá, entre aspas, evoluir. Intelectualmente, consciencialmente, seja como for. Portanto, devemos estar atentos. Porque esta fobia intelectual é uma bagagem que nós levamos para o exercício hermenêutico. Sempre que nós estamos a interpretar algo, esta é a questão do exercício hermenêutico. E a base, a prioridade do exercício hermenêutico é a compreensão do objeto interpretativo. Não é querer que ele seja ou não da minha maneira. É querer ver como ele é com objetividade. Nós temos fobia intelectual. Nós levamos isso para o nosso exercício hermenêutico de forma inconsciente. E nós, muitas vezes, vamos, a prioristicamente, condicionar o nosso exercício hermenêutico, o nosso exercício interpretativo, de forma inconsciente. Que é a falácia da denigração priorística. Uma pessoa não quer ver a verdade tal como ela é. A verdade da proposta, da nova ideia, da nova teoria que nos aparece à frente. Nós não queremos vê-la tal como ela é com termos de fobia intelectual. Nós queremos ver como nós gostaríamos que fosse. Portanto, nós, de forma inconsciente, ora vamos ignorar determinados pontos fundamentais, ora vamos deturpar para tornar mais facilmente refutável. E assim, nós estamos fechados. Nós não evoluímos. Nós não aprendemos nada de novo. E vamos imaginar que nós estamos infelizes. Se nós estamos infelizes e nós não abrimos espaço à nossa consciência para aprender algo novo, para descobrir alguma coisa, nós nunca poderemos mudar algo em nós. Portanto, nós nunca poderemos transitar do estado de infelicidade para o estado de felicidade. Porque a nossa consciência ficou parada no tempo. E se nós estamos infelizes é porque a mesmice, aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já acreditamos, aquilo que nós já fazemos, está a provar-se que está a falhar. Portanto, nós precisamos de coisas novas. Nós precisamos de alteridade intelectual. Mas nós só poderemos receber verdadeiramente a alteridade intelectual em nós. Novas crenças, novas teorias, novas ideologias, novas formas de pensar e de agir, se nós estivermos disponíveis para as receber, com disponibilidade em medo. Se nós tivermos cobertura consciencial, se nós não estivermos a fugir delas, com fobia intelectual, por causa do conservadorismo intelectual, por causa dos apegos e bloqueios intelectuais. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão filosófica acerca da fobia intelectual. Este vídeo não serve para ser julgador e moralista, como eu costumo falar. Serve para pôr a pensar, serve para desconstruir o exercício intelectual e hermenêutico, acontece de forma inconsciente. Às vezes as pessoas não se aprecem que estão a fugir dos assuntos, só porque eles poderão obrigar uma pessoa a colocar em causa todas as suas perspectivas filosóficas acerca da vida, do mundo, do universo, no sentido geral. Portanto, se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal e para dar sustentabilidade ao canal e sejam felizes e cumprimentos filosóficos.